Versículo do dia Leitura no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13 E a palavra diz, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne Sede antes, servos uns dos outros, pelo amor Amém e graças a Deus Meditando e aprendendo com o versículo do dia Em referência ao livro 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 A liberdade que vem através de Cristo Gálatas 5, versículo 1 É, acima de tudo, libertação da condenação e escravidão do pecado E do domínio total de Satanás Primeiro, a verdadeira libertação começa quando o crente se une a Cristo E recebe o Espírito Santo A libertação da escravidão espiritual é mantida através da Presença contínua do Espírito Santo no crente E pela obediência deste a orientação do Espírito Segundo, a liberdade proporcionada por Cristo Não é uma liberdade para o crente fazer o que quer Mas para fazer o que deve A liberdade espiritual nunca deve ser usada como pretexto para o mal Nem como justificativa para conflitos A liberdade cristã deixa o crente livre para servir a Deus e ao próximo Segundo a justiça Agora somos servos de Cristo Vivendo para agradar a Deus pela graça Continuando ainda a nossa mensagem O nosso estudo A nossa reflexão Liberdade é um dos temas mais controvertidos Que existe dentro da Bíblia O apóstolo Paulo, por inspiração do Espírito, discute o assunto francamente A ideia popular de ser livre É a de fazer aquilo que dá na veneta Quem é livre não deve satisfação a ninguém Dizem A realidade, entretanto, demonstra que Aquele que escolhe livremente ir para baixo Automaticamente fica impedido de ir para cima Ninguém consegue ao mesmo tempo fazer e deixar de fazer Na prática, então, ser livre é ser limitado Como consequência da escolha certa A Bíblia diz que quem escolhe livremente o pecado fica escravo do pecado Por outro lado, quem escolhe seguir a Cristo Decide ser escravo de Cristo Paulo não teve dúvidas Ele se apresentava como escravo de Jesus Cristo Neste contexto é que ele afirma Fomos chamados para a liberdade Jesus afirmou Eu sou a verdade Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Em Cristo fomos chamados para a liberdade E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento A liberdade é um presente maravilhoso Quando usado com responsabilidade Não estar sob a lei é uma graça tão doce Mas queremos passar aquela doçura uns para os outros Através do serviço, bondade e carinho A palavra do Senhor foi semeada em corações quebrantados Para a honra e a glória do Senhor Receba este alimento diário Não hesite, compartilhe Deus está interessado na sua dor Siga-nos nas nossas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram Temos grandes novidades para a sua vida Se você já é um inscrito em nosso canal Muito obrigado Para você que está chegando agora Se inscreva em nosso canal no YouTube Ative o sininho, dê um like, comente e compartilhe É importante para a obra de Deus Oremos Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Ó grande Deus da libertação Obrigado por resgatar Israel do faraó Davi da espada de Golias e Daniel da cova dos leões Mas, ó grande libertador Obrigado mais ainda pela vitória de Jesus sobre o pecado no calvário E sua vitória sobre a morte no túmulo vazio Anseio vê-lo face a face e lhe agradeço por minha liberdade Até aquele dia Guia-me no uso desse presente De libertação para servir os seus filhos e viver por ti Em nome de Jesus eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre Amém E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus Agradeço a Deus, graças a Deus Agradeço a Deus, graças a Deus Amém.